O resultado do meu look foi esse, tá certo? Gente, que prato! Misericórdia, Jesus! É prato, sempre brota prato na pia, né, minha gente? É prato até umas horas, misericórdia! Quanto mais você lava, mais aparece prato, minha gente! Misericórdia, que é prato dos azuis! Vamos lá, motivar a lavar esses pratos pra ficar com essa pia limpa, minha gente! Vamos lá, que é muito prato! É prato até umas horas! Misericórdia, que 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 é prato até umas horas! E parava! Aí, se eu não me engano, no manual dela dizia que era tempo excedido de água, né? O tempo de enchimento excedido. Então, passou do tempo de encher e ela não encheu. Então, ela botava água pra fora. Aí, depois, o meu padrasto trocou ali o nível da mangueira, abaixou mais, tá certo? Pra ficar no nível da máquina, né? Pra ter mais força pra descer a água. E quando ele tirou também, essa partezinha da máquina, daqui, tava cheia de poeirinha. Empatou também a peneirazinha, porque aqui, como tem muito cloro a água, daqui onde eu moro, por exemplo, tem muito cloro. Aí, o cloro vem e tampa ali. Aí, tem que ficar olhando. Aí, ela voltou a encher com mais força, né? Torneirinha. E agora, não tá fazendo mais esse problema. Isso é só uma dica, assim, pra vocês, caso acontecesse isso na máquina de vocês, tá? Se você não pensar que a máquina de vocês já quebraram, porque a gente foi uma dor de cabeça e uma preocupação aqui em casa também, viu? E aí, tem que ficar olhando. E aí, tem que ficar olhando. E aí, tem que ficar olhando. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fui limpinha, minha gente, terminei a pia aqui, tudo certo Uma bacia enorme de prato, tá bem cheia Mas aqui também, foi prato até umas horas, mas tá concluído, graças a Deus Just give it up, I'm not your girl and I never will be Don't call me up, don't waste your time, cause I'll be your enemy If you want love, look somewhere else, here you'll find nothing Just give it up, I'm not your girl, cause I only love me Don't get me wrong, you and I could have fun together when I feel done With having fun on my own, it's better to care for yourself Not rely on somebody else, so don't get me wrong, I'm just fighting alone Just walk away, cause I got no intentions, I'm hanging out with you tonight Don't look my way, if you want a problem, I'll give you a problem, alright If you want love, just give it up, you got the wrong girl You got the wrong, you got the wrong, you got the wrong girl, girl You got the wrong, you got the wrong, you got the wrong girl, girl This is my time, I'm feeling good, rule every party See how I shine, when I'm alone, nothing can stop me You should go out, need someone else, someone who gets you Don't stick around, I'm pretty wild, I don't do my not me Don't get me wrong, you and I could have fun together when I feel done With having fun on my own, it's better to care for yourself Not rely on somebody else, so don't get me wrong, I'm just fighting alone Just walk away, cause I got no intentions, I'm hanging out with you tonight Don't look my way, if you want a problem, I'll give you a problem, alright If you want love, just give it up, you got the wrong girl You got the wrong, you got the wrong, you got the wrong girl, girl You got the wrong, you got the wrong, you got the wrong girl, girl Hey, I care for myself, ooh, no lie on somebody else Oh, so don't get me wrong, no don't get me wrong, no don't get me wrong gente chegou aqui do marcado livre né vou abrir aqui com vocês acabou de chegar e eu quero tô ansiosa para ver tá filmando tô ansiosa para ver como é que vem né eu nesse sapato aqui amarelo gente vou mostrar aqui o sapato como veio né ó aí vem com assim papelzinho ainda falta colocar o cadastro né mas eu queria mostrar de perto aqui primeiro para vocês aí ele é assim né tem esse detalhe da costura tá vendo e nas laterais aqui é o solado dele tá vendo eu peguei ele nesse tamanho aqui 37 do brasil que é o que eu uso não é 37 aí ele é assim parece o detalhe dele aqui é bem como é que se diz parece um veludo sabe ele é bem confortável bem gostosinho bem fofinho aqui essa parte aqui dele tá certo espero vou usar ele para ver se para ter minhas primeiras impressões e para saber se ele é confortável né e também para saber se ele vai durar porque foi um preço bem bacana que eu comprei lá no mercado livre e ele é bem bonito ele não veio um cardaço ainda né ainda falta colocar para vocês verem eu vou colocar no pé também mas eu achei um sapato bem bonito gente pelo preço eu vou colocar aí o preço foi 70 reais tá certo chegou tão rápido né gente tão rápido isso é a vantagem de comprar mercado livre porque chega rápido eu acho que chegou em três dias eu acho se esse sapato eu comprei ele na terça parece chegou na sexta-feira então foi rápido então assim achei lindo tem os detalhezinhos da costura tá vendo não vi nem até agora não vi nenhum defeito dele a costura mas que eu tô mostrando bem de aqui pertinho para vocês qualquer coisa deixa o link do vendedor tá certo aqui é como se fosse um derrapante zinho né nas laterais tá vindo do solado do sapato ela é assim atrás tá vendo uma eternidade depois isso aqui é o que eu uso né o meu cremezinho de pele meu body splash que eu coloco para que eu coloco mais body splash do que perfume para render o perfume né e o perfume para fixar mais apesar que eles não são conjunto né mas eu gosto de usar os dois juntos que esse aqui é outra fragrância né aí eu tava pensando aí com essa saia porém tem essa daqui essa sala é mais eu achando a mais desconfortável mas eu achando a mais arrumadinha que esse mas eu tô um pouco cansado tô querendo uma saia mais leve mesmo para o trabalho que hoje acho que vai ser um dia corrido porque acho que não vai dar tempo nem de vir para casa almoçar então assim eu acho que eu vou colocar essa farda mesmo ou essa preta com essa saia só né que eu tô usando é esse daqui apesar que eu acho que eu me dou eu e amanhã se dá mais com o dove é no início tá achando legal mas esse aqui eu não tá aguentando o tranco do trabalho não eu acho que eu tô querendo ficar gripada e é isso né correria eu estou pensando em usar esse cinto esse cinto é dessa saia que veio com essa saia mas eu acho que vai ficar legal com essa saia então eu acho que vou ver se eu coloco ele não tô a fim de ir de sapato então eu tô achando que eu vou a papete aquela papete que eu comprei no mercado livre eu já usei ela já testei é inclusive já tá com poeira aí ela tá meio poeiradinha mas ela é bem confortável gente muito confortável eu gosto tá certo fica leve e sapatos quando você tá no dia corrido não é legal então assim eu acho ela bem confortável zinha e eu acho que eu vou com ela hoje mesmo não é só a cor mais então ela é só eu já tô indo pro trabalho tô atrasada não deu muito para gravar para vocês tô muito muito atrasada mas é isso já tô pronta hoje eu tô simples não tem nada demais eu não tô muito bem para me me arrumando tem aqueles dias que a gente não tá nem nem para ficar se arrumando para fazer isso aqui do outro eu acho que eu tô ficando gripada tô tossindo muito mas eu tô atrasada mas é assim mesmo e o caminho é longo daqui para chegar em trabalho demora um pouquinho porque é longezinho eu tenho que fazer esse percurso todos os dias subir ladeira e tudo ponte e é isso aí eu vou passar essa parte aqui da ladeira eu vou passar a igreja vou descer outra ladeira para ir para pronte e o dia tá tão lindo hoje a gente é um momento de hoje muito bonito a gente tá em reforma minha gente tá vendo aqui é o congrego e eu já passei a igreja agora eu vou descer a ladeira para ir trabalhar tentando andar rápido né eu tô atrasada um gatinho eles aqui não tem animal que só por aí galinha pelos caminhos outro gatinho mas esse gatinho esse gatinho tem dono tá gente acho que é do vizinho aqui galinha animal até as horas ó cachorro ali gato eu vou descer agora essa ladeira para passar essa ponte aí tá vindo a ponte de galinha até esse tamanho gente a ponte é grande viu ó até lá embaixo ó gente já tô na ponte tá vendo aí ainda tem cheguei na metade dela já andei essa parte da ponte aí falta essa aqui você pode ver o rio né o rio riúna né de riúna é aí aqui dá para ver aquele negócio lá grande é grandão tá vendo ela da antiga usina daqui de barreiras ó grandão você passa você vê animal vem ali é um cavalo deve ter dono aqui embaixo embaixo tem uma pessoa pescando lá no rio ó aqui o povo pesca também terminei a ponte aí agora eu vou dobrar ali para ir para o trabalho olha essa parte Chegamos na loja Já abrimos E já acendemos as luzes Vamos lá pra dentro Deixa as coisas ali Gente, o resultado do meu look foi esse, tá certo Aí Já tô aqui na loja, né Coloquei aquele cintinho que eu disse pra vocês que ia colocar A saiazinha A minha sandalinhazinha Bem basiquinha, pra ficar bem leve E é isso, já tô pronto Já estou aqui no trabalho E aqui é a zoada, né gente O som daqui Fica ligado, né E ali é o comércio, né O comércio aqui é todo centralizado Num vão só, né Aqui as lojas todinhas Ali é os correios Ali é amarelinho, ali tem uma escola Farmácia E assim vai Gente, agora eu vou almoçar, né Já são 1h27 Agora eu tô voltando pela passarela É a ponte eu vou por aqui, né Quando eu vou de manhã eu vou por aqui E quando eu vou almoçar eu venho por aqui É... Porque o sol já tá mais baixo aqui, né Tá frio E eu acho melhor eu venho por aqui Lá em cima solta mais quente Eu acho, né Aí eu tô com fome Eu tô até com a boca anêmica já de fome É... E é isso Vou fazer a minha rotina aí Andar aqui só Tô andando a ponte pra subir a ladeira de novo Agora é subir, né Descer é fácil O ruim é subir a ladeira A ladeira abençoada que eu tenho que subir Lá pra cima Essa é a segunda ladeira Que eu vou ter que subir agora, né Minha gente Mas essa menorzinha Pronto, gente Chega aqui em casa, né Calou, meu Deus Não calou Que só Jesus não é causa Tá muito calor Aí eu vou tomar banho É um saco Tô com muita fome Muita fome Aí eu vou tomar banho Porque tá muito calor, gente Tem que ligar até o ventilador aqui Pra ver se o calor passa mais Mas é isso mesmo Vou tomar banho agora Gente, pra essa receitinha Maravilhosa A gente vai usar Duas latinhas de milho Pra fazer o nosso bolo Simples e rápido De bolo de milho Tá certo? De lata de milho Você pode usar uma Mas como a gente gosta aqui De comer bolo Um bolo bem reforçado A gente vai colocar duas Pra dar um bolo maior Tá certo, gente? Pra dar um bolo grande Então é isso Duas latas de milho Mas você pode usar uma Eu tô usando essa daqui Da Quero, tá vendo? Que é milho verde Em conserva Tá certo? Também vamos usar Óleo Flocão Ovos Farinha de trigo Fermento E açúcar É apenas Isso que a gente vai usar Então vamos começar A nossa receitinha Gente, eu vou quebrar Três ovos aqui Se você for usar Uma latinha de milho Você quebra só Três ovos Mas como eu vou Duplicar a receita Eu vou colocar Seis ovos De Seis ovos Tá certo? Vou colocar Vou colocar aqui Gente Os seis ovos Vou colocar As duas latinhas De milho Aqui Pra dar Pra bater Um pouquinho Pra ficar Seguro Que bateu Todo esse milho Tá certo? Aí eu vou colocar As duas latinhas Aqui com os ovos Vou bater Eles E depois eu boto O restante Dos ingredientes Gente É o flocão Que eu tô usando É esse aqui Da Pindorama Mesmo O simples Que eu tenho Aqui em casa Tá bom? É na farinha de milho Flocata Pra cuscuz Bolos E enfim É o flocão Tradicional E eu vou usar A medida da lata De milho Que eu usei Do milho Pra fazer essa receita Então Se você for fazer O bolo de milho Com uma latinha Você só botar Uma latinha De flocão Mas como eu botei Duas latas de milho Eu vou colocar Duas latas De flocão Uma latinha De leite Mais outra Latinha De leite Gente Na receita De uma lata De milho É meia lata De óleo Mas eu não quero Colocar muito lata Não quero dobrar A quantidade do óleo Não, sabe? Então eu vou colocar Um pouquinho mais de meia Tá certo? De lata de óleo Porque eu não quero Muito óleo E vou colocar Seis colheres De farinha de trigo Porque se for Uma latinha de milho É três Se for Duas latinhas Eu tô colocando Seis Gente Eu vou colocar Uma latinha De açúcar E vou ver Se vai ficar aguado Aí se não Se ficar Eu coloco mais Eu acho que se eu colocar Duas latinhas De açúcar Vai ficar muito doce Esse açúcar É o demerara Que é o que a gente usa Aqui em casa Né minha gente O fermento Eu vou colocar Por último Tá certo? Gente Aí eu vou bater Logo isso aqui Depois que misturar Que eu coloco O fermento Tá certo? O fermento Não pode bater Muito não Tá bom? Não é um olhificador Não Então pra aqui E vou bater Tudinho Tô achando Aguado Vou colocar Um pouco mais De açúcar Tá certo? Vou colocar Mais meia Latinha De açúcar Tá certo? Agora Vou bater Novamente Terminou de bater Bati bastante Tá bom gente Pra não Pra bater Bastante o flocão Agora eu vou colocar Uma farinha Ou é uma farinha de trigo Uma colher Gente De fermento Em pó Royal Pode ser Pode ser a marca Da sua preferência Tá certo? Que dá mais ou menos Uma tampinha De fermento Tá bom? Uma colherzinha de chá Dá uma tampinha De fermento Aí eu vou colocar aqui Esse fermento Vou bater pouco Tá certo? Gente Só pra misturar O fermento Mesmo Vou fechar aqui E vou dar uma batidinha Bem rápido Pronto gente Já bati Agora vou tirar aqui Do liquidificador E passar pra uma forma Decidi colocar Mais açúcar Porque quando ele assa Ele fica um pouco Assim aguado Né gente? Aí pode ser que Não fique tão legal Aí ao total Foi duas latas mesmo De açúcar Que foi o dobro da receita Né? É uma lata Quando é uma lata de milho Só Mas como foi duas latas de milho Dobrou a receita Então vou colocar duas latas de açúcar mesmo Aí vou bater bem rapidinho Aqui Passar pra uma forma Forma de bolo Essa é a forma que eu tô usando Ela já tá untada Com margarinha E farinha de trigo O tamanho dela Essa aqui Tá certo? Ui É uma forma Volume 3,6 Tá certo? Litros Tá certo? Aqui acho que Dá pra saber Mais ou menos O tamanho dela Aí vou passar agora Pra uma forma Gente, aqui tá o bolo da gente, né? Agora eu vou desenformar ele Mas ele cresceu bastante Tá certo? Bem bonito Aí agora Eu vou desenformar O dia tá bem bonito Tá vendo? Muito bonito E vamos desenformar o bolo Já desenformei aqui Já virei o lado, né? E o nosso bolo ficou assim Muito bonito, hein? Hum Uma delícia Bolo de milho Gente, agora eu vou cortar, né? O bolo E ele fica assim O bolo de milho Por dentro Fica um cheiro Vindo, gente Uma delícia Vou provar Agora de manhã, né? Com um cafezinho Fica ótimo I don't know you anymore 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 Amém.